Porra mãe, cadê a chave da bis? Caralho, tô atrasado, tô atrasado, achei essa porra Ah, só podia ser um rosto, sempre chegam atrasados, deve tá vindo de bis Bis, 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 bis Tu quer chegar de carro caro com teu iPhone se aquino Mas cachorro só pelo faro já sabe quando tu perde o brilho Quando vê nois, chega de bis, sim, pão, chavão e cheipar Andar com nois, tuas bela que se é foda, eu sei que é embaçado Tu pode chegar no teu E30, tu pode chegar no teu Elanta Mas te sincero, aqui não minta, já que só querem de tia Janta Depois que tu deixa ela em casa, não é na vizinha, vai buscar Ela diz, esses boy não tem graça, mas que bom que eles pagam já Daí nois é que sai feliz, nosso lema é invitação Nois se quiser vira aprendiz, que tu vai longe aí meu tru É elas que pagam pra gente, é elas que convidam nois Dinheiro não, aqui é diferente, é o real poder com elas Não é pode chegar até de bis, sem peita de verme e de chinelo Mas é o que elas sempre quis, cheipadão, irmão é até gelo Quando ela desce da nave, sobe na minha garupa Tá ligado? Aí sim é chave, desculpa, eu não tenho culpa Isso é fruto de todo esforço, de muito treino pesado Por isso é elas que pagam almoço, irmão, eu só sou convidado Só de peão, nas vizinhas, só os moleque mais trincado Sem peita, terror de vizinho, o bagulho fica bagunçado No Watts tem duzentos e a moto é cento e vinte e cento É por isso que os boys não aguentam, é eles que ostentam, é eu que brinco De dia, foto, na piscina deles, de noite um segredo só nosso Então deixa eles que se revelem, enquanto quieto eu desonso Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com camar E adivinha, quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com camar Então escuta o que nós diz, o real poder não custa Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com camar E adivinha, quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com camar Então escuta o que nós diz, o real poder não custa Não pago nada pra ninguém, não dou porra, nenhum me troca Mesmo putaz, não me convém, é interesse, será que nós choca? É como o racional, já disse, só tem oferecer minha presença Não interessa se eu vou de bis, se eu tiro a peita, elas nem pensam O bang é louco, o negrinho, é o real poder daquele jeito Só te bermar no sapatinho, lógico que a carcaça impõe respeito O lance é esse, tá ligado, só idiota, banca mina Mas é uma que corre do lado, aí nós sabe ser gente fina É fácil chegar de áudio e arrastar quem quiser Eu quero é ver, é sem maldade, pega é as belas pés E te digo que nós pega, é atitude, é postura Cheipadão, ela se entrega, enquanto os boys só murmura Nós não gastam o real, choram, já diz, nós é ralé Por isso geral, paga um pau, irmão, eu sou o que elas querem Ainda eu busco ela de bis, mas se precisar até de bicicleta Pode ser atriz, cantor ou miss, nós sempre deixo as boca aberta Essa é a nossa filosofia, isso é a Husky, lá é um pente Seu chanta são, quem diria, vem com nós, vê se aprende Nasceu o homem, meu tru, e Deus já te deu a ferramenta Então vou desses pau no c**, sem dinheiro não há Foi limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com o camar E adivinha, quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com o camar Então escuta o que nós diz, o real poder não custa caro Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com o camar E adivinha, quem sai feliz, elas gostam é de cachorro Limão, eu chego até de bis, enquanto sonham com o camar Então escuta o que nós diz, o real poder não custa caro E aí, Japa, vamos dar uma volta no seu Civic hoje? Se for na bis eu vou, deixa o carro quieto, que eu tô cheipado É RP, porra, valeu! E aí, Japa, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí